Eita glória, só vitória! A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Nós estamos aqui na montanha, que nem diria o missionário Júnior, né? Eu falo monte, nós estamos no monte, mas ele fala que estamos na montanha. Mas é a mesma coisa, montanha é monte lá em espanhol, lá na Argentina, ele é argentino. Então quero deixar uma palavra para os irmãos dessa manhã. Nós estamos aqui juntamente com o missionário Júnior, com o nosso irmão Filomeno. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele está aqui nesse versículo, nesse capítulo, ele vai falar dos dons, né? Dos dons de língua, especialmente do dom de língua e do dom de profecia. Mas ele vai dizer o seguinte, que o maior dom que nós tenhamos, que o maior alvo nosso seja o amor. Não adianta nós termos os outros dons, profecia, falar em línguas, vários outros dons e talentos, e nós não tivermos o amor. O próprio apóstolo Paulo, lá no 1 Coríntios 13, ele vai falar da suprema excelência do amor. Amém. Que o amor tudo suporta, com o amor tudo espera, com o amor tudo crê, né? Então não adianta nada nós, ele vai dizer até o seguinte, se eu fizesse todas as coisas, tivesse todos os dons e não tivesse o amor, eu nada seria. Verdade. Ele vai dizer, mesmo que ele desse o seu corpo para ser queimado, né? Amém. Que ele vendesse todos os seus bens e doasse aos pobres, e não tivesse amor, ele nada seria. Nada seria. Então, querido, nós possamos praticar o amor, né? A compaixão, né? O perdão, né? Que isso possa ser o nosso maior alvo, o amor. Jesus Cristo morreu por amor. A palavra de Deus vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Jesus, seu primogênito, seu unigênito até então, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então é esse amor que Deus teve, né? É esse amor que Jesus teve comigo e com você, nós temos que ter para com o nosso irmão. Amém? E o próprio Jesus, ele vai reduzir os mandamentos a dois, né? Amarás ao teu Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar, amar. Então o maior mandamento e o único mandamento que Jesus resumiu. Verdade. O amor. Verdade. Se você amar os teus irmãos, você não vai, você vai estar cumprindo toda a lei. Glória a Deus. Todos os mandamentos do Senhor. Porque quem ama não fere, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não fala mal do teu irmão, quem ama não deseja a mulher do teu próximo. Meu Deus. Quem ama, quem ama, quem ama, que nem Jesus amou, ele vai praticar todas as obras que Jesus praticou. Então que o amor, que seja o seu maior alvo, o apóstolo Paulo está nos recomendando. Amém, Jesus. Que o amor seja o nosso maior alvo. Glória e ficado seja o nosso. Amém? Deus te abençoe que você viva uma vida em amor. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe, né? Fique em paz, tenha um ótimo final de semana. Lembrando que hoje nós temos rede de jovens e amanhã culto abençoado. Amém. Às 18 horas e escola de líderes na parte da manhã. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Fuja da confusão. Corra para a oração. Corra para a oração. Jesus Cristo é a sua solução. Eita glória! Só vitória! Aleluia! Aleluia!